Olá pessoal, olá Brasil, muito bem-vindos ao canal Daniel Filho. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixe seu positivo e o mais importante, comente, comente, comente muito para que a gente possa interagir. Olha, hoje eu estou aqui nesta panorâmica para mostrar para você essa torre quente de 2,40 metros de altura da Color Mac. Ela é da linha Roma, nas cores grafito, olha as portas de baixo ali, madeira, que é a cor do tampo. Gente, eu sou muito sincero com vocês, é a primeira vez que eu estou tendo contato com móveis em aço, estou fazendo uma série super especial dos móveis da Color Mac aqui no meu canal. Já falei a respeito de um aéreo 3 portas, já falei a respeito do gabinete de pia e hoje eu vou falar a respeito dessa torre quente. Eu nunca curti móveis em aço, principalmente pelo design, mas dessa vez a Color Mac me surpreendeu, roubou meu coração com essas linhas limpas e esses puxadores que, na minha opinião, são sensacionais. Outra coisa importante, pessoal, eu falo sempre a verdade, tá? E hoje eu vou mostrar para vocês alguns detalhes desse móvel que, infelizmente, não estão no padrão Color Mac que eu tenho estado acostumado nos últimos móveis. Eu comprei uma cozinha sensacional, completa, com a parceria da Color Mac, a gente fazer uma cozinha lindíssima, mas eu acho que é importante que os meus inscritos tenham acesso a todos os detalhes e é isso que você vai ter aqui nesse videozinho, tá ok? Fica de olho que você vai se encantar com esse vídeo, mas também com a realidade dos fatos. Quero começar falando um pouquinho a respeito das dimensões desse móvel, tá? Ele tem 2,10 metros de altura, 70 centímetros de largura e 43,5 centímetros de profundidade. É um móvel bem bacaninha, que tem um espaço muito legal. A profundidade interna inferior é de 38,9 centímetros. A profundidade interna superior é de 30 centímetros, o móvel superior, as portas superiores, tá? O peso do produto montado são 30 quilos, a altura dos pés 16 centímetros e meio, 16 centímetros e meio. A altura dos pés com a regulagem máxima é de 18 centímetros, tá? O espaço para o forno é de 44,7 centímetros por 66,2 centímetros por 43,5 centímetros. A altura do nicho é de 21 centímetros por 66,2 centímetros por 29,9 centímetros. Um detalhe importante, importante, não cabem dois fornos, não cabem micro-ondas e forno elétrico. Não adianta se enganar com esse produto, tá? O suporte máximo da altura do tampo é de 20 quilos e 10 quilos nas demais prateleiras, ok? Mais uma vez eu repito, não suporta dois fornos, ok? Vamos conhecer um pouquinho esse armário nas suas particularidades. Quero começar a falar sobre uma surpresa desagradável que eu encontrei no tampo. Vamos lá? No exato momento em que eu retirei da caixa, pessoal, fiquei um pouco surpreso por ter encontrado um produto, uma peça, no caso esse tampo, sem o padrão Color Mac. Eu não sei se a câmera vai conseguir mostrar todos os detalhes, mas eu vou tentar. Olha só, o armário já veio lascadinho aqui. Olha só, toda a cola, toda a parte onde se cola a fórmica, absolutamente mastigada. Olha só, nessa posição você consegue ver. Estranhíssimo, na minha opinião, não se ajusta aos padrões que eu estou acostumado, tá? Eu tenho tido a oportunidade de conhecer produtos da Color Mac que tem um padrão de qualidade diferente disso. Olha lá. Olha lá. Perfeito. Infelizmente, foi muito decepcionante encontrar o tampo. No entanto, a Color Mac tem uma assistência técnica bastante ágil. Pode ser que a gente consiga bons resultados nos próximos dias. Outra pergunta que as pessoas sempre me fazem é sobre o visual do tampo. Se o tampo não estivesse com esse probleminha aqui, olha que encaixe bacana. Você tem encaixe limpo. Você tem encaixes limpos, tá? Visualmente limpos. Uma área útil bem legal. Aqui uma segunda área útil. Dá uma olhadinha lá. Vamos abrir agora esse armário, as portas superiores, para mostrar para você. Mas antes de abrir as portas superiores, eu quero falar de uma outra pequena decepção. Infelizmente, os puxadores superiores trouxeram alguns pequenos riscos que não são costumeiros dos produtos Color Mac. Mas foi bem frustrante. Uma coisa que eu acho importante falar é a respeito do alinhamento. A gente, instalando adequadamente, consegue um alinhamento muito legal nessas portas. Outra coisa que me frustrou um pouquinho, pessoal, é que nesses nichos internos que estão expostos, você não tem absolutamente nenhuma peça de cobertura para esses parafusinhos de canto. Algo que é tradicional nas gavetas Color Mac. Ok? Achei estranho. Vamos abrir aqui agora as portas e mostrar para você. Olha lá. Parte interna. Como eu disse, infelizmente nós temos os parafusos expostos ali. Aqui, você tem a parte interna de uma tampinha. Vou colocar aqui a uma certa distância. Olha o padrão interno da porta. Não sei se você consegue enxergar. A padronização interna da porta é bem bonita. Batentes em borracha em todos os cantos. Porém, a qualidade da pintura me decepcionou. Vou dar uma olhadinha ali. Eu quero que você veja uma espécie de uma sobreposição de pintura. Horrível. Isso não é padrão Color Mac. Ok? E não para por aí. Aqui nessa parte superior, isso não é arranhado não. Isso é profundidade de pintura mal feita. Na minha opinião, um horror. Outra questão que me decepcionou muito também foi a questão destes parafusos de ajuste das dobradiças. Todas elas absolutamente desfuncionais. Desfuncionais. Se eu não fosse montador, eu estaria com um sério problema. Um sério problema. Outro problema é que estes parafusos têm uma dificuldade séria de encaixe. Então, me surpreendeu porque não corresponde à realidade dos outros produtos que eu já adquiri. Vou posicionar o armário de uma forma diferente para mostrar uma outra coisa que me chateou. Eis a lateral da porta de baixo. Eis a lateral das portas inferiores. Olha a falta de tinta. Olha o riscado que me veio nessa porta. Gente, olha só. Eu vou mostrar rapidamente. Eu tenho aqui, ó. Essa pia. E não houve nenhum problema desse tipo. Decepcionante. Outro elemento frustrante, pessoal. A dificuldade de encaixe. Então, eu não sei, pessoal, o que aconteceu. Se esse imóvel estava exposto e foi posto dentro de uma caixa. De verdade mesmo. Foi uma grande decepção. Vamos lá. Vamos dar sequência. Outra dificuldade. Esse batente que deveria estar situado aqui, ó. Nesse entremeio. Ele veio sem a cola 3M que é importante. Ok? Esse é o espaço interno. Das prateleiras inferiores. E aqui o padrão também. Das prateleiras. Deixa eu dar uma olhadinha nessa porta. Se está tudo em ordem com ela. Vamos ver. Vamos ver. Pequeno amassado aqui. Mais outro probleminha. Olha lá. Também não é padrão color mac. Tá, galera. Não sei o que aconteceu especificamente com esse imóvel. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para você com clareza. Olha lá. Olha lá. Aqui, ó. Isso aqui é um amassado. Ok? Então, uma em linhas gerais, galera. Ele não atendeu as minhas expectativas. Porque ele está fora daquele padrão esperado. Tá? Porta arriscada. Porta amassada. Lateral amassada. Problemas gravíssimos na pintura. Ai, ai. Sorte que eu tenho uma certa confiança na assistência técnica. No entanto, nota zero. Para essa torre quente da nossa amiga Color Mac. Falou, galera. Um grande abraço. Fiquem comigo no canal e acompanhem todas as novidades. Bom dia.